A CIDADE NO BRASIL O TEMCO NÃO PARA Não para, não para O futuro desconhecido se aproxima de nós E pela primeira vez eu encaro o futuro com esperança Porque se uma máquina, um exterminador pode apreender o valor da vida humana Talvez nós também possamos Não para, não para, não para, não para Limie a encarado L SEPHO La vida já é expiado E6 E diga o que é isso? É porque não existe a gente, mas você não está a gente, não existe a gente, mas não existe a gente. Então não existe a gente, mas não existe a gente. A CIDADE NO BRASIL 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 A única coisa que acredito é na magia do Diego. Isso é triste. Isso aqui é o que é. Cuidado por você, Diego! Cuidado por você, Felipe! A liga do cara da vkanada, o que é o que é o suficiente. A merda de arruzada na graça e a invaluable compra peça. Você toma sua rede. Eu vou ter sua decadência! Vamos talvez pegassem sua rede, o que é a rede sem o meu resíduo? Muito forte da minha bebe! 3, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 2, 1 2, 2, 1 2, 1 3, 2, 1 4, 2, 1 4, 2, 1 O que é isso? O que é isso?